Transcrição e Legendas Pedro Negri Me incriminar e me tirar da jogada, né? O que é, Mirella? Você quer que eu assuma? Tá bom, eu assumo. Eu planejei essa festa na escola e você foi a única que se ferrou. Ai, ótimo. Era só isso que eu precisava. O quê? Pronto, amiga. Eu filmei tudo. Vocês... Acho que você já se complicou demais por hoje. Tudo bem. Você será suspensa. O quê? Eu sei que seria caso pra expulsão. Mas por você ser uma boa aluna... Mas isso é péssimo pro meu currículo escolar. É. E por que você não pensou nisso duas vezes antes de fazer o que você fez? Outra coisa antes de você ir embora. Só organizou-se a festa toda sozinha. É agora ou nunca, Gigante? Vai lá. É, Gabi. Fala. Eu já disse que eu não quero mais nada com você. Não quer? Tá vendo, Jeff? Ela ficou brava. Coragem, mano. Parece que só tem tamanho. É isso mesmo que você ouviu. Eu não quero te magoar, mas... Vini, deixa eu falar. Não. Gabi, eu que tô falando. Eu já disse várias vezes que não rola mais nada entre a gente e você continua insistindo. Olha, eu não quero te magoar. E aí? Tá todo mundo bem? Tá ótimo.